Já tentei de tudo, Jaylee, pra melhorar o meu casamento, pra fazer alguma coisa ali. Olha, eu acho que já não tem mais jeito, viu? Eu não sei se você já pensou isso, mas eu já tinha pensado na época, eu já tinha pensado sobre isso. Quando o meu relacionamento não estava lá, essas coisas, quando não estava legal, entendeu? Então esse é o tipo de pensamento que a maioria das esposas tem. Porém, é um pensamento perigoso. E eu vou te explicar por quê. Bom, é o seguinte, já vou direto ao ponto. A gente nunca acha que a gente está errado nas coisas, né? A gente, ao longo do tempo, nós vamos aprendendo muito, a gente vai estudando, a gente vai fazendo faculdade, a gente vai amadurecendo de certa forma, né? É a questão da maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento, Jaylee, é quando a gente faz várias faculdades, quando a gente já fez isso ou fez aquilo, então a gente acredita que a gente sabe todas as respostas. Pronto, acabou. Mesmo que você saiba muito que você seja o UPHD nisso, naquilo, que você seja top das galáxias. Mas você ainda não sabe tudo. É principalmente você ter uma coisa básica na sua mente. se você tentou algumas coisas no seu relacionamento, que é a minha área aqui que eu estou conversando com você sobre casamento, né? Sobre relacionamento. Se você testou lá e você percebeu que não deu resultado, o que você faz? Mas você fica nesse ciclo? Não. Você procura o conhecimento sobre isso, para que você faça algo diferente, algo com estratégia, algo embasado, que vai te dar um retorno diferente. Então, ou a mulher, ela reclama do que está acontecendo, ou depois, ela viu que não deu certo isso, ela vai se vitimizar. Depois disso, ela vai deixar para lá. Depois, ela volta de novo, no início, fazendo tudo aquilo. E ela acredita que ela está fazendo coisas diferentes. Nossa, eu estou tentando uma coisa diferente? Agora, isso eu nunca tinha feito. Ela esqueceu que ela já tinha feito, mas ela tinha feito sim. E aí, eu estou fazendo algo diferente. Mas, na verdade, ela está fazendo as mesmas coisas que não deram resultados para ela. Quando a gente tem esse pensamento, na verdade, isso aqui é um grande bloqueio para você. Esse bloqueio faz você acreditar que você já sabe como fazer, mas, na verdade, você ainda não aplicou algo que deu um resultado real. E aí, você acha que não tem mais jeito. Que você não ama mais o seu marido e que ele não ama mais você. Automaticamente, vocês se afastam. Automaticamente, você não acredita mais no relacionamento. Automaticamente, você abre brechas para outras pessoas entrarem na vida dele e na sua também. Automaticamente, você fica desacreditada. Automaticamente, você gera crenças limitantes e negativas na sua cabeça. Isso faz mal para você e faz mal para outra pessoa. Gente, e por aí vai, ó. É uma bola de neve. Fora que, você pode pensar assim, Nossa, Jayle, mas as mulheres que falam essa frase, ela falou assim, É só um mês que deu problema no casamento. Não, minha amiga, não. O problema maior é o tempo da vida dessas pessoas, tá? O tempo. Tem umas que são há 10 anos. 10 anos. Nesse chove e não molha. E com esse pensamento, se você chegar para ela no ano passado, no ano retrasado, E perguntar como estão as coisas, ela vai falar, Ai, não sei, viu? Já tentei de tudo para melhorar meu casamento. Ah, acho que não tem mais jeito. Ela está falando isso. Todo tempo, você já sabe. Não precisa nem perguntar. Às vezes você já sabe que aquela pessoa vai falar a mesma coisa. Não estou falando para você ficar nisso para sempre. Estou falando para você realmente entender que, bom, admitir, né? Ter humildade de falar, pronto, eu não sei fazer isso. Tudo bem, gente. Eu não sei fazer isso, tá? Apesar de tudo que eu já estudei, eu não sei. Eu tenho aluna pedagoga. Eu tenho aluna que já fez, sei lá, 3, 4, 5, 6 faculdades, né, gente? É uma PHD disso e daquilo. Só que ela chegou para mim e falar, eu não sei lidar dentro de um relacionamento, Jayme. Me ensina que eu quero aprender. Porque tudo que eu já tentei não deu resultado não, viu? Então, assim, é isso que eu quero te falar. Isso poupa tempo. Isso poupa esforço. Poupa estresse. Isso poupa tempo de qualidade de vida para você. Pensa comigo. Se algo que eu estou fazendo não está saindo como eu quero, se eu tenho me estressado com aquilo, se eu tenho perdido meu tempo com aquilo, eu preciso ter humildade e entender, Jayme. Você já tentou isso? Não está dando resultado? Vai, vai, vai. Procura alguma coisa, alguém que saiba isso, algum profissional que já passou por isso, que tem técnicas embasadas e segue. Um mentor. Segue um mentor. Então, isso foi uma coisa que eu mudei na minha vida. em todas as áreas. Em todas as áreas, gente. Até na culinária, até na cozinha. Sabe? Você aprende. Tem gente que frita um ovo, faz o arroz e o feijão e uma saladinha ali todo dia igual e acha que sabe cozinhar, entendeu? Só que não. Então, às vezes ela não sabe surpreender com um prato diferente. E você faz o quê? Você reclama que, ah, já tentei de tudo e não sei cozinhar. Não, tem ou não tem gente boa no mercado? Mentor, mentora, que sabe ensinar a cozinhar. Coisas assim, práticas, gostosas, que você... Uou! O passo a passo certo você vai arrasar ali. Fazer um jantar espetacular que todo mundo vai pensar depois naquele seu jantar depois de anos. Nossa, que saudade daquele seu jantar, hein? Isso sim. E não você falar, ah, mas eu já tentei de tudo e não sei cozinhar. Não leva jeito pra isso. Não leva jeito pra homem. Homens são todos iguais. Então, as pessoas que têm sucesso, elas têm humildade em entender que se algo não está dando resultado... E é rápido, gente. Quando você entende isso, você não fica perdendo muito tempo. Por exemplo, eu tentei... Digamos que eu fui instalar um negócio aqui. Eu acho que eu sei isso. Beleza. Comecei a instalar e já não deu. Já comecei a me estressar, já tal. Tento mais um pouco aqui. Mas eu tenho tempo estipulado. Se eu não conseguir, olha, vai atrás de achar alguém que vai te ensinar, seja humilde e falar, olha, eu não sei, me ensina. Me ensina rapidinho. Quinze minutos, possivelmente, eu já vou estar fazendo. Tem umas histórias, assim, que me fizeram cada vez mais entender quanto isso é importante. A humildade de você ter uma pessoa pra cada coisa que sabe fazer aquilo que vai te ensinar. E pronto. Isso é normal. Isso não é humilhante, não, tá? Isso é sabedoria. Sabedoria. Porque não é sábio você ficar entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. Ou você só fica trocando de marido ou você fica aturando coisas nesse casamento. Afastando cada vez mais um do outro. As criançadas já crescem num ambiente que não é legal pra elas. E aí vai. Se você não tem os resultados ainda é porque falta o conhecimento pra você. Se você tem brigas no seu casamento, falta o conhecimento. Se o seu marido não tem te respeitado em algumas coisas, não tem falado com você direito, falta o conhecimento. Se alguns problemas ainda não foram resolvidos, se existem brigas, tá faltando conhecimento. Tá faltando um conhecimento específico sobre isso. Pra que eu possa aprender. Então entender que tem pessoas preparadas pra isso. Tem várias áreas da sua vida. Eu sou sua mentora de quê? De relacionamento. O que é uma coisa muito importante na sua vida. O seu casamento. Porque a partir do casamento, o que é a base de uma família, né? Os filhos são sedentos pela base forte, que são os pais, o casal, né? Se eles não estiverem bem, vai tudo ruindo. Se você não estiver bem no seu casamento, você não fica bem no seu trabalho, gente. É lorota quem fala que consegue separar, assim. Não é. Se você teve uma briga logo cedo com o seu marido, você tem que ir lá atender um cliente, fazer uma apresentação. Não vai ficar igual. Você não vai conseguir ficar bem lá. Então você perde a oportunidade de crescer também na empresa. Então, assim, são várias coisas. Aí você não se cuida mais. Aí você fica triste. Aí você vê que é uma grande responsabilidade pra mim. Não é? Porque é uma base forte. O casal. O relacionamento. Muitas coisas se refletem a partir disso. Então tem pessoas preparadas pra te ajudar em várias áreas. E eu sou uma pessoa preparada pra te ajudar na área de casamento. Principalmente você que tá nesse ciclo aí. Que faz isso, faz aquilo. Acho que tá fazendo algo diferente. Mas na verdade só tá fazendo as mesmas coisas. Achando que é uma coisa diferente. Que não te dá resultado. Aí ela pensa o seguinte. Apesar da Jay ter um programa que já tem um passo a passo. Que é o curso dela fechado. Que já tá assim tudo certo. A Jay ficou dez anos fazendo pesquisa em cima disso. E testando. E testando de novo. E mudando isso e aquilo. Agora ela tem um programa top. Mas eu. Acho. Que eu consigo fazer isso tudo sozinha. Entendeu? Eu consigo fazer isso sozinha. Ela vai com as coisas que ela já vai ensinando ali. Eu vou. Eu vou fazer sozinha. Só que essas todas que pensaram isso. Ainda estão com esse mesmo pensamento aqui. Não conseguiram fazer sozinha. Por quê? Não é fácil. Se você não sabe fazer uma coisa. Logo. Você não vai saber fazer sozinha. Ah. Eu dou conta sozinha de Jay. Olha. Eu não penso mais isso. Em nenhuma área da minha vida. Entende? Eu não penso. Porque leva muito tempo pra você aprender uma coisa. Sozinha. Sabe? E você que tá com problemas no seu casamento. Ou que tá começando a esfriar. Você não tem esse tempo. Não tem. Então enquanto você não enxergar isso como uma prioridade. Do tipo. Isso. É o mais correto de fazer. Eu não tô conseguindo ter resultado no meu casamento. Isso é nítido. Por quê? Porque eu já tô nisso há tanto tempo. Porque eu ainda não vejo que o meu marido me respeite como eu gostaria. Porque o sexo tá frio. Eu não tô gostando disso. Porque eu tô me sentindo triste aqui. Porque tal coisa. Então tem que ver como prioridade isso. Resolver logo. E aí Obrigado.